Nós vamos agora direto para o Morumbi, afinal hoje tem São Paulo em campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o América Mineiro. Garrafa já está posicionada para trazer para a gente mais dessa preparação do Tricolor para essa partida. Cuidado com a chuva, Garrafa, cede açúcar. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico, Celso. Hoje pode chover, Michele. Eu estou aqui no terceiro andar do Morumbi, né? Anel intermediário e aqui se choveu, estou no coberto, Michele. Mas não está chovendo, não. Aliás, o gramado está muito bonito aqui no Morumbi. Nós já estamos por aqui. A partida contra o América começa às oito e meia da noite. Um jogo atrasado do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, porque se o São Paulo engatar essa segunda vitória consecutiva, ele fica a dois pontos do Corinthians. Ele vai a vinte e sete pontos. O Corinthians tem vinte e nove. Ele fica a dois pontos da pré-libertadores. O São Paulo tem objetivo de libertadores. Isso não é assim, ah, não, a gente quer a libertadores. Está nos planos. Se isso não acontecer, se o São Paulo não garantir vaga a libertadores, no final do ano, na avaliação da diretoria, cabeças vão rolar. Então, por isso, o próprio Crespo disse, quando o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil, que o São Paulo está de olho, sim, na vaga da libertadores, porque é objetivo traçado pela diretoria. A cobrança será forte. Bom, o São Paulo para hoje. Daqui a pouco a gente fala do time. Mas fizemos um levantamento. E sabe qual é o jogador que tem tido o melhor aproveitamento no São Paulo? Você vai pensar de imediato, ah, talvez lá o Daniel Alves, que acabou de sair. Ah, vamos pensar no Rigoni. Não é nenhum desses caras chamados feras. É de um volante, o Luan. O Luan, que fez até agora trinta e cinco jogos pelo São Paulo. Acompanhe os números do Luan aí, ó. São vinte vitórias, dez empates e cinco derrotas, né? E com o Luan em campo, o aproveitamento do São Paulo é o melhor possível. Com ele em campo, o São Paulo fez dezoito partidas. Foram dezoito jogos com aproveitamento de sessenta e seis por cento. Aproveitamento acima dos cinquenta por cento, total de sessenta e seis por cento. E sem o Luan em campo, o aproveitamento do São Paulo despenca. O Luan é aquele jogador que dá equilíbrio ao setor de meio campo e muitas das vezes jogando até como terceiro zagueiro. Funcionando como terceiro zagueiro e deve acontecer assim hoje. Sem o Luan, o São Paulo fez dezessete jogos, como mostram os números aí, com apenas trinta e cinco por cento de aproveitamento. O time ainda não está definido, mas é muito provável que o Luan, que tem ótimo aproveitamento, vá para o jogo. E até o Celso falava ontem, falávamos ontem no Gazeta Esportiva, né? Mesmo que a formação do Crespo venha a ser com uma linha de quatro, ele deve ter provavelmente o Miranda e o Arboleda na zaga. O Luan, que é o volante, quando necessário, ele libera os laterais e faz a linha de três zagueiros. O Luan é o cara no tricolor. Daqui a pouquinho eu volto, Michel, aqui no estádio do Morumbi. O gramado está uma beleza para São Paulo e América, oito e meia da noite. Eu volto com as novidades do São Paulo e a escalação do time. Mas estou ligado no Gazeta Esportiva, que está fervendo. Essa história do Abel, Dudu, enfim. Clima pegando fogo, o programa está legal, Michele. Aliás, ontem no Gazeta Esportiva Live Show, no pós-jogo, né? Que a gente tem no YouTube e no site, você detonou o Abel, né, garrafa? Eu estava de olho, viu? Bom, Celso Cardoso, o que você espera para esse São Paulo de hoje à noite? Jogo difícil. Jogo difícil para o São Paulo, considerando que o América vem apresentando de recuperação no campeonato. Pelo que o América também apresentou contra o Corinthians no começo do jogo, pressionando a saída de bola. Então, o São Paulo vai ter que tomar muito cuidado. Sobre o Luan, personagem da matéria do Garrafa, não é por acaso, não. O Luan, ele é mais marcador, né? Então, e ao mesmo tempo, ele acaba saindo bem para o jogo também. Tem qualidade com a bola nos pés, mas tem maior intensidade na marcação. Não por acaso, os números com ele em campo são bons para o São Paulo, muito embora também o São Paulo jogue no esquema com três zagueiros. Você sabe, Celso, tem uma coisa curiosa dentro do futebol brasileiro e injusta também. Muita gente critica que a posição de meia-esquerda ou meia-direita não existe mais. São poucos jogadores que você pode... Você conta nos dedos quem faz isso, né? O Diego no Flamengo, você conta o Renato Antônio... Um típico camisa 10, um clássico camisa 10. No Palmeiras você tem o Scarpa e o Veiga, né? Então, enfim, faz falta o cara ali. Mas esquece que o camisa 5, que é o guardião da área, né? Sempre foi uma tradição do futebol brasileiro também. E essa tradição, aos poucos, foi se extinguindo, foi substituindo por... O cara que tinha que saber jogar foi substituído por o Brukutu, né? Que, no caso, aí era Dunga. Mas antes nós tivemos o Zito, né? Que era um bolão, nossa, sabia jogar como nunca. Clodoaldo, Falcão, nossa, Falcão era um bolão, não é verdade? Nós tivemos outros grandes jogadores nessa posição, né? Que se destacaram também. E hoje, você pode dizer assim, o Luan, ele lembra um pouco esse pessoal do passado. Porque ele sabe sair jogando, ele marca sem fazer falta. Na cara do Celso. Ele tem. Eu achei que ele exagerou um pouquinho. Eu me exagerei, Celso, porque olha, no último jogo do São Paulo, ele desarmou pra caramba e não fez falta. Não fez falta nenhuma. Ele vai na bola. Vamos seguir. O Cointas tinha o Ralf, lembra do Ralf? Sim. O Ralf ia na bola e não fazia falta. Gente, é o seguinte. É, eu tenho...